A Bíblia fala de uma amor A mulher cujo filho que ela amava morreu O profeta perguntou como você vai E ela respondeu dizendo muito bem Mas você diz que sua vida pereceu Você diz até que Deus já te esqueceu Você chora e reclama Pois esquece que Deus ama E prova aqueles que são filhos seus Quem conhece Deus A alma satisfaz Mesmo havendo dor O coração tem paz Ele estende as suas asas Nada pode lhe tocar Quer na bênção Quer na prova Tem paz A Bíblia conta a história De um rapaz Coagido a negar O seu Senhor Foi lançado aos leões Mas não negou E da fúria dos leões E da fúria dos leões Deus o livrou Não espere a vitória Não espere a vitória A vitória triste assim Peça a Deus Peça a Deus Pra aumentar a sua fé Pode o vento soprar E a palmeira balançar Mas os que esperam em Deus Estão de pé Quem conhece Deus Quem conhece Deus A alma satisfaz Mesmo havendo dor O coração tem paz Ele estende as suas asas Nada pode lhe tocar Quer na bênção Quer na prova Tem paz Quem conhece Deus A alma satisfaz A alma satisfaz Mesmo havendo dor O coração tem paz Ele estende as suas asas Nada pode lhe tocar Quer na bênção Quer na prova Tem paz Quer na bênção Quer na prova Tem paz Tem paz Tem paz Tem paz Tem paz A CIDADE NO BRASIL